Olá pessoal, olá, olá, muito boa noite, agora são 18 horas e 15 minutos, como vocês estão ao vivo aqui no YouTube, me diga de onde vocês estão falando aí, de qual cidade, de qual país, e já vá deixando o seu like, já vá deixando o seu like, vocês me ajudam a fazer essa transmissão e fazer com que esse canal ele venha ganhar forças, tá certo? Bom, vamos lá, hoje eu quero falar aqui, olha, sobre uma notícia fresquinha, 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 a Andressa Uraque, ela acaba de fazer uma publicação, que eu vou ler aqui para vocês, dizendo que a Igreja Universal do Reino de Deus a levou para o inferno, não, você não ouviu errado, ela disse com todas as palavras que a Igreja Universal a levou para o inferno, já vou começar lendo aqui, não vou nem perder muito tempo, enquanto isso vai dizendo aqui, de onde você está vindo, Júnior Aragão, boa noite, Belém do Pará, Laysa Galo, da Suíça, beijo no coração aí, da Laysa Galo e do seu filhote, Maria do Socorro, Conceição, lá de Brasília, Paulo Gomes, de Portugal, Renato Martins, lá da Inglaterra, quem mais aqui, Maria, de Caraguatatuba, bom, vamos lá, gente, enquanto vocês, daqui a pouco eu vou lendo, muita gente, Antônio Neto, ali de São Paulo, mas deixa eu falar para vocês, Andressa Uraque, ela acaba de fazer uma publicação que eu vou ler para vocês aqui agora, aqui, olha, ela diz o seguinte, isso está no seu perfil oficial do Instagram, e ela diz assim, olha, depois de seis anos de lavagem cerebral, onde me fizeram acreditar que eu tinha que dar meu tudo para Deus, me levaram praticamente tudo que eu tinha, foi mais de um milhão e meio de reais que doei nesses últimos anos para a instituição, fora o meu amor e tempo que dediquei, como todos sabem, e agora que não tenho mais dinheiro, ainda fui demitida da Record, e aqui tem as mãozinhas com aplausos, e ela diz, parabéns, Igreja Universal, por levar a minha alma ao inferno, e ela bota parabéns novamente, escreve parabéns, coloca mãozinhas de novo, parabéns, vou ler mais uma vez para você que está ao vivo aqui conosco, através dessa programação, somos aqui em número de 83 pessoas, eu vou pedir para vocês que estão aqui agora ao vivo comigo, dá o seu like, né, por quê? Porque o seu like vai fazer essa transmissão chegar a um maior número de pessoas, tá certo? Vamos tentar aqui bater nessa programação 500 likes, tá certo? Então vamos aí, olha, com o dedo no like aí, clica aí no like para que você possa, então, nos ajudar a impulsionar essa programação, tá certo? Essa transmissão, então já somos em número de 100 pessoas aqui ao vivo, tá? Vou ler novamente aqui, e nós vamos comentar sobre isso, tá certo? Já vai deixando os seus comentários, eu vou ler aqui novamente para vocês. Depois de seis anos, diz a Andressa Uraque, no seu perfil do Instagram oficial, tá? E ela diz, depois de seis anos de lavagem cerebral, onde me fizeram acreditar que eu tinha que dar meu tudo para Deus, me levaram praticamente tudo que eu tinha, foi mais de um milhão e meio de reais que doei nesses últimos anos para a instituição. Fora o meu amor e tempo que dediquei, como todos sabem, e agora que não tenho mais dinheiro para dar, ainda fui demitida da Record. Parabéns, Igreja Universal, por levar minha alma ao inferno, parabéns. E ela coloca aqui umas mãozinhas com uns aplausos, deixa eu tentar melhorar essa iluminação aqui, gente. Desculpa, tá? Mas vamos lá, tentar aqui melhorar. Não sei se vai melhorar ou se vai piorar, mas a intenção é essa. A intenção é melhorar, tá? Me diga aí vocês se melhorou ou se piorou a iluminação, deixa eu ver. Deixa eu olhar aqui se melhorar aqui, se melhorar aqui se melhorar. Eu cheguei na rua aqui agora para ver aqui a publicação, nem deu tempo de programar. Deixa eu ver aqui. Tá dando para vocês verem aí, gente? Acho que tá, né? Deixa eu colocar aqui ao vivo. Deixa eu ver aqui. Então vai ter que ficar aqui mesmo. Não tá segurando, então vamos lá. Mas dá para vocês verem aí, né? Um pouquinho de sombra, mas dá. Importante a gente conseguir se comunicar aqui. Bom, é triste, é triste. O que que vocês têm para falar sobre isso? Bom, eu particularmente, deixa eu comentar sobre isso. Vocês que acompanharam o meu antigo canal, vocês são testemunhas, tá certo? Vocês são testemunhas que uma certa ocasião eu cheguei a gravar um vídeo aonde eu refutava a Andressa Uraque ou o posicionamento da Andressa Uraque contra todos os que um dia foram pertencentes à Instituição Igreja Universal do Reino de Deus e que saíram e falavam, narravam os seus depoimentos, os seus testemunhos de vida, as suas experiências vividas dentro da instituição. E ela veio a público e fez um comentário contra os ex. E aí eu quero aqui abrir um parênteses e dizer que nós não devemos criticá-la ou apontar o dedo para ela por causa disso. Por quê? Porque nós que vivemos dentro do sistema e que fomos programados, que sofremos uma programação, tivemos a nossa mente programada para dizer sim, senhor, não, senhor. Mesmo quando nós queríamos dizer não, senhor, nós dizíamos sim, senhor. Quando nós queríamos dizer sim, senhor, nós dizíamos não, senhor, porque não podíamos desagradar a Deus, porque não podíamos questionar o sistema, porque não podíamos nos opor ao homem de Deus, porque não podíamos nos levantar contra o ungido de Deus, contra a autoridade espiritual, porque tínhamos que ser servos e a vontade do servo, ou melhor, o direito do servo, era apenas o de servir. O único direito do servo era apenas o de servir. Vocês se lembram disso? Vocês que viveram dentro do sistema? Vocês se lembram que era ensinado, nos era ensinado assim? Que o único direito do servo era não ter direitos. Era não ter direitos. Vou até corrigir aqui. O único direito do servo era não ter direitos. Ele só podia ter o direito de servir e servir com uma obediência cega, através de uma obediência cega. Vocês lembram que nós éramos ensinados lá dentro que crer era obedecer cegamente? Era você não questionar? Era se Deus mandou? Então você tinha que ir, não importando quais fossem as consequências que você viesse a sofrer? Você lembra disso? E aí nos era dado o exemplo de que se um pai estivesse, por exemplo, um filho estivesse em cima de uma ponte ou em cima de uma árvore e lá embaixo estivesse o seu pai no escuro e ainda que esse filho não estivesse vendo aquele pai lá no escuro, mas só de ouvir a voz do pai dizendo, meu filho, pode se jogar que eu estou aqui embaixo para te segurar, para te amparar, para não deixar você cair. Então, só de ouvir a voz do nosso pai, ainda que nós não estivéssemos vendo, né? Então nós teríamos que obedecer cegamente e nos projetarmos no escuro, no nada, nos lançarmos sobre o nada, porque isso é que era a fé, a fé inteligente, não é verdade? O problema todo estava em se essa voz não fosse, de fato, a do nosso pai celestial, porque a voz do nosso pai celestial pode ser conhecida de duas formas. Primeiro, através da palavra dele. Segundo, através da voz dele ao nosso coração, que fala de forma muito peculiar, muito própria, muito pessoal e íntima com cada um de nós, sabe? De acordo com as nossas necessidades, de acordo com o grau da nossa intimidade com ele, do nosso momento, da nossa espiritualidade, da nossa fragilidade. Deus, eu costumo dizer que ele não tem uma forma, um modelo para se relacionar com as pessoas. Ele tem formas, não forma, mas formas diferentes, de acordo com cada pessoa, de acordo com a dor de cada pessoa, de acordo com a necessidade de cada pessoa. Por isso que eu particularmente, né? Não, não oriento as pessoas a basearem a sua fé em relatos ou testemunhos ou depoimentos de outras pessoas. O que outras pessoas fizeram, o que outras pessoas, a atitude que outras pessoas tiveram, porque foi elas, né? Foi elas. E o que aconteceu com elas, não necessariamente acontecerá com você. Cada caso é um caso, você tem a sua digital única, você é uma pessoa única. Na verdade, cada pessoa tem a sua forma de se relacionar com Deus e Deus tem a sua forma diferente, própria, peculiar e se relacionar com cada pessoa. Então, eu não posso pegar a régua da vida de outra pessoa e, sabe? Medir a minha vida. E é isso que acontece. As pessoas, elas fundadas ou fundamentadas no testemunho de outras, no depoimento de outras, né? Que outras deram o seu carro, deram a sua casa, deram a roupa do corpo, deram todo o seu salário, deram todo o seu dinheiro, foram para a rua e venderam e fizeram e aconteceram e sacrificaram e etc, etc, etc. E aí que Deus fez o milagre na vida dessas pessoas. Ora, e aí essas pessoas são colocadas ali, lhes são dados microfones, lhes são dados veículos de comunicação para potencializar a voz dessas pessoas, não é verdade? E influenciar muitas outras pessoas a fazerem o mesmo que elas fizeram. Como se existisse uma receita de bolo, sabe? Como se o milagre de Deus ou o agir de Deus fosse condicionado a uma receita de bolo. Quer dizer, então, que Deus é como aquele cozinheiro, né? Ou aquela dona de casa, que anota ali no seu livro de receitas, uma receita de um bolo e aquela receita ela guarda para que todas as vezes que ela for fazer o bolo, ela use exatamente aquela receita. É isso. Você acha mesmo que Deus, esse Deus limitado, que trabalha com receitas de bolo prontas, que trabalha com formas prontas e ele vai colocando a vida de cada pessoa nessa forma e vai fazendo um milagre usando o mesmo mecanismo para cada uma, para todas? Não existe isso, gente. Não existe isso. Mas, infelizmente, é o que é feito e as pessoas... Eu lembro que a Andressa Ourak, ela veio a público e falou contra os ex, né? Depondo que os ex eram caídos, né? Que os ex estavam... Enfim, eu não recordo agora, não vou nem usar aqui ou tentar descrever as palavras dela, porque eu não quero ser leviano, não quero faltar com a verdade, mas eu me lembro que ela falou contra os ex, tanto é que eu vim a público, gravei um vídeo, quem tiver o link desse vídeo aí em algum outro canal que foi reproduzido. Pode colocar aqui embaixo, pode colocar aqui embaixo, Nathan Silva, ele responde a Andressa Ourak e eu já alertava a ela. Eu alertava a ela. Mas é muito difícil uma pessoa que está dentro do sistema, tá? Pré-programada, a só dizer sim senhor, não senhor, a dizer que todos aqueles que tentam de alguma forma falar das suas experiências de vida, não que elas sejam formas de bolo também, mas a pessoa, ela deve avaliar, né? O que está sendo dito, ela deve ponderar, existe algo chamado ponderação, então ela pondera o que está sendo dito de um lado, pondera o que está sendo dito de outro lado, e ali ela vai analisar de acordo com o que está acontecendo na vida dela. E dali ela própria tira a sua conclusão do que é certo, do que é errado, das escolhas que ela deve fazer, tá? E aí, o que que ocorre? Eu falei isso para Andressa, muitas pessoas, com certeza, devem ter falado isso para Andressa também, devem ter alertado para ela, para, por exemplo, não ir com tanta sede ao pote, para não sair em defesa de uma instituição, seja ela qual for que você não, que você não, não tem bases, raízes, digamos assim, que você não teve acesso, por exemplo, aos bastidores, que você não teve acesso às entranhas daquela instituição ou daquele sistema, seja uma empresa, seja uma igreja, seja uma pessoa, seja quem for, sabe? Você tem sempre que ter, no mínimo, um pé atrás, porque caso aconteça de quererem lhe derrubar, lhe empurrar para lhe fazer cair, você tem um pé atrás para lhe apoiar, sabe? Você não vai, digamos assim, despencar, a sua queda não vai ser uma queda tão, tão desastrosa, tão feia. Veja o caso aí da Andressa Uraque, para você que está chegando aqui agora, a Andressa Uraque, ela acabou de fazer uma publicação, uma coisa de uma hora atrás, uma hora atrás, dizendo que deu cerca de um milhão e meio de reais à Igreja Universal do Reino de Deus, palavras da Andressa Uraque, e que agora que ela não tem mais nada para dar, ela não tem mais dinheiro para dar, a Igreja Universal do Reino de Deus a levou para o inferno, a alma dela para o inferno. São palavras da Andressa Uraque, palavras da Andressa Uraque. Ora, veja o perigo que são os... é para a questão, por exemplo, da política também, que muitas das vezes, você sem perceber, pode estar sendo apenas uma peça, uma pecinha, ainda que seja um parafuso, de uma grande engrenagem, estão te usando como peça, e você pode estar chocando o ovo da serpente sem saber. Verdade, por detrás de tudo isso, pode haver um ovo da serpente que você esteja chocando, sem saber, porque você, por causa de uma ideologia, né? E aí, o que vem a ser uma ideologia, seja uma ideologia religiosa, uma ideologia política? Qual é a questão da ideologia? A ideologia, ela vem de uma ideia. Então, alguém, né? Uma mente, uma pessoa, tem uma ideia e para convencer, né? É... outras pessoas a embarcarem nessa ideia dela, tá? Então, ela usa um mecanismo, ela cria um mecanismo de convencimento, de persuasão, para levar as pessoas a acreditarem que a direita é que é a certa, ou a esquerda é que é a certa, ou que a igreja A é a certa, a igreja B é a certa, somente através da igreja A que você vai ser salvo, que através da igreja B você não vai ser salvo, que o partido político A é que é o partido político certo, que é de direita, o partido político B, que é de esquerda, esse é errado, porque é de esquerda. E aí, é óbvio, tudo isso fundamentado em ideologias. E muitas das vezes você embarca nessa onda, sabe? Como, por exemplo, a Andressa Uraque, ela embarcou na onda, ela embarcou cegamente, né? Na onda da ideologia dos ensinamentos da instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Assim como um dia eu também, aos meus 16 anos, assim como um dia cada um de vocês também, embarcaram nessa onda. Nós compramos essa ideia, essa que é a verdade. E defendíamos com todo afinco, íamos para o embate com familiares, com colegas de trabalho, com patrões. Quantos de vocês que estão me assistindo agora que perderam seus empregos, que foram demitidos porque lá dentro você defendia com unhas e dentes o evangelho? Não, não era o evangelho. Porque se fosse o evangelho, Deus lhe recompensaria. Eu não tenho dúvidas disso. Se fosse em prol da defesa do verdadeiro evangelho, então Deus lhe recompensaria. O problema é que era para defender uma instituição. E aí, eu me lembro daquela frase de efeito, né? Eu sou a universal, por exemplo. Mas isso se aplica a qualquer denominação, isso se aplica a qualquer partido político. E aqui eu venho falar isso aqui agora e me sinto muito à vontade porque nunca preguei partido político, nunca preguei esquerda nem direita, porque não sou de esquerda nem direita, nem de centro. tá certo? Eu não tenho partido político, não tenho presidente preferido, tá certo? Então, não estou falando isso aqui porque estamos aí há dois dias, há dois dias de eleições municipais. Eu não estou falando isso, né? Pode ver nas minhas redes sociais, você pode procurar que você não vai encontrar nada relacionado a partido político. Tá certo? Eu não defendo direita nem esquerda. Presidente A, presidente B. Agora, eu me lembro quando, por exemplo, a instituição, Igreja Universal do Rio de Deus, por exemplo, que eu fiz parte, eu me lembro disso. Na época do Collor de Melo, vocês lembram da época do Collor? Quem lembra? Foi lá nos anos ali de 92, aproximadamente, não é isso? Anos 90. Me refresca a memória aí, gente. Eu sou muito ruim de memória, tá certo? Alguém pode me ajudar aí? Me ajudar aí? Então, lá em 90, 90, as eleições de 90, 92, não me lembro agora. Tá certo? Então, o Collor de Melo, a Igreja Universal do Rio de Deus, ela apoiou o Collor de Melo. Ela apoiou o Collor de Melo. E o grande oponente do Collor de Melo naquela altura era o Lula, né? E eu me lembro que o Edir Macedo, anos 90, início dos anos 90, isso mesmo, Max. E aí eu me lembro que o Edir Macedo, ele nos levou, né? Através das suas mensagens, das suas ideologias, acreditar o seguinte, que Lula era o diabo, que Lula era o demônio, a representatividade do demônio, sabe? Eu lembro que lá dentro da instituição, ele era chamado de o sapo barbudo. Era assim que nós nos referimos ao Lula naquela ocasião. Porque havia um interesse por parte do Edir Macedo e nós não sabíamos qual era, na época, ou a época. Hoje nós sabemos, porque ele já vê a público que declarou hoje, é porque o Collor, ele queria eleger o Collor, ele tinha ali alianças com o Collor e ele queria, na verdade, obter a concessão da rede recorde de televisão. Que segundo o Macedo, quem concedeu a ele, enquanto o povo chorava, quando o Collor, ele confiscou a poupança, né? Do povo brasileiro, o Macedo disse, enquanto todos choravam, eu era o único que sorria, porque no último dia que o Collor estava deixando a presidência da república, ainda que através de um impeachment, né? Meio que para se vingar ali do Roberto Marinho, segundo palavras ali do Macedo, ele assinou a concessão da rede recorde de televisão para o Edir Macedo. Assinou ali a concessão. E naquela época da confiscação, né? Ou do confisco da poupança, enquanto todos choravam, por que o Macedo sorria? Macedo sorria porque naquele momento aquilo foi benéfico para ele e ele conseguiu adiantar várias parcelas do pagamento da recall que ele havia, ele havia feito, né? Celebrado um contrato para pagar em parcelas a rede recorde de televisão e aí ele adiantou várias parcelas, tá? Se você procurar aí nas redes sociais, você vai ver o Macedo falando sobre isso. E no último dia do mandato, do mandato de Collor, o Collor assinou a concessão dele, porque o Collor com raiva, porque sofreu impeachment e a Globo, né? Na concepção do Collor teve uma participação direta nesse impeachment, então o Collor ficou indignado, revoltado e assinou a concessão. Então, nós só vimos saber disso recentemente que o Macedo se pronunciou, mas na época nós achávamos que nós não sabíamos que o motivo era esse. Mas depois que saiu o Collor, né? Bom, agora saiu o Collor, quem viria para o poder depois? Vocês podem refrescar minha memória, quem foi que assumiu? Acho que no lugar do Collor assumiu o Sarney, não é isso? Foi o Sarney que assumiu? Sarney assumiu um período, se não me engano, ou o Sarney assumiu no lugar de Tancredo Neves? Meu Deus, agora eu não lembro. É que faz muito tempo, gente. Acho que o Sarney assumiu, foi no lugar de Tancredo, não é isso? É, no lugar de Tancredo. Foi o Itamar. Ah, tá bom. Obrigado, Cristina. Cristina Bicudo tá aqui, vocês me ajudam. Gente, eu ainda estou aqui pegando o jeito, tá? Eu contar aqui com a ajuda dos universitários. Então, vamos lá, Cristina Bicudo diz, o vice era o Itamar. Verdade. Obrigado, Cristina, Guilherme, Cristina, Paulo, Guilherme, Henrique, Eulália, Fernando Castro, Alaysa, que estão aqui nos ajudando, Osmar, Max Rocha. Exatamente, o Itamar Franca assumiu no lugar de Collor. Mas aí, posteriormente, veio o Lula e se elegeu, né? Alguns anos depois. E aí, o que é que o Macedo fez? Ele pulou do barco da direita, né? Porque o Collor era direito, não é isso? E foi para o barco do Lula. Agora, o Lula, que outrora era, né? A representatividade do diabo, tá certo? Então, agora ele já era de Deus. Agora, ele era Deus. Era Deus no céu e Lula aqui na terra, porque o Macedo tinha lá as suas, ele tinha os seus objetivos, ele tinha os seus projetos, sabe? E ele contava com o apoio do governo. E ele ficou ali oito anos apoiando ali o Lula, no barco do Lula, pulou para o barco da Dilma, né? Que foi eleito aí, através do Lula. Mas, mas, o voto decisivo para o impeachment da Dilma veio da deputada federal da Igreja Universal do Reino de Deus, Tia Heron. Vocês lembram disso? Que ela ficou sumida, sabe? Dependia do, 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 do voto dela. Na época do, do, daquele presidente lá, o presidente da Câmara, da caçação daquele presidente da Câmara, não é? Na verdade? Como que é o nome dele? Esqueci. Escrevam aí, gente. Escrevam aí o nome do presidente que está preso. O presidente da Câmara está preso, o antigo presidente, o Cunha, Eduardo Cunha, Eduardo Cunha. Então, para a caçação dele, do Eduardo Cunha, dependia do voto da Heron. Ficou, ficou e terminou que ela deu aquele voto. E para a caçação da Dilma, né? Então, os deputados, né? Da bancada da Igreja Universal do Reino de Deus, procure aí se eles votaram a favor da permanência da Dilma ou pelo impeachment da Dilma. Vai aí, busca aí nas redes sociais, busca esses dados para vocês verem se eles não pularam fora do barco também. E mal a Dilma tinha sofrido o impeachment, procure aí se você não vai ver, por exemplo, o Marcos Pereira indo, na residência oficial do vice, que foi o Michel Temer, já para poder receber lá um cargo de ministro, não é verdade? Pois é, gente. Então, tudo isso são ideologias. E aí, hoje, saiu o Temer, entrou o Bolsonaro, e pasmo em vocês, de que lado está o Edir Macedo? Com quem o Edir Macedo fez aliança? Com o Bolsonaro. Aqui não me posiciono acerca de ser a favor ou contra, tá? Mas eu sou a favor do Brasil. Eu quero ver o meu país progredir, eu quero ver menos fome no país, eu quero ver menos desgraça, menos violência, mais educação. Eu quero ver um país, eu quero o meu país, eu amo o meu país e quero ver um país próspero, aonde esses 14 milhões de brasileiros desempregados, eles tenham oportunidade de trabalhar, de grandear o pão de cada dia para os seus filhos. Então, é esse o país que eu quero para mim. Então, não importa, gente, de que partido seja o presidente da república e quem seja o presidente da república, desde que esse presidente da república faça pelo meu país e pelos meus compatriotas, irmãos, né? Os meus irmãos de nação, é o melhor. Então, esse é o meu partido, esse é o meu posicionamento político, tá certo? E olha que eu não sou de ficar em cima do muro, não. Quem me conhece sabe que eu não sou de ficar em cima do muro e nada na minha vida. Esconder e não dar minha cara à tapa. Mas, pelas coisas que eu acredito de forma inteligente, sei que vale a pena, tá? E não apenas por fazer, não para ser o super-herói, não para ser o super-herói. Ora, então é muito perigoso o extremismo. Vocês veem nesses países aí, gente, né? Onde há o extremismo religioso, tá? Onde as pessoas se matam em nome de Deus, se explodem em nome de Deus, explodem e matam outras pessoas em nome de Deus? Elas têm certeza que estão fazendo aquilo e que vão para o céu. E lamentável ver a Andressa Uraque, né? Uma jovem que, como ela mesma relata, já passou por tantas situações em sua vida, que é de chorar, de ver o quanto que essa moça já sofreu. E que nós devemos incluí-la nas nossas orações. Agora, mais do que nunca. Porque quando ela diz assim, a Igreja Universal levou a minha alma para o inferno, o que vocês entendem isso? Será que existe alguma mensagem subliminar nisso? Será que existe alguma mensagem subliminar? Porque eu fiquei muito chocado e preocupado. Tamanha decepção que a Andressa Uraque está demonstrando. O que teria acontecido com a Andressa Uraque? Para que ela esteja tão decepcionada a ponto de dizer que a Igreja Universal do Reino de Deus levou a sua alma para o inferno. Isso está aqui no Instagram da Andressa. Está aqui, gente? Não são palavras minhas, não. Você que está entrando agora aqui nessa transmissão ao vivo, está aqui no Instagram da Andressa Uraque, olha. Ela disse aqui, depois de seis anos de lavagem cerebral, onde me fizeram acreditar que eu tinha que dar meu tudo para Deus, me levaram praticamente tudo o que eu tinha. Mais de um milhão e meio de reais que doei nesses últimos anos para a instituição. Fora o meu amor e tempo que dediquei, como todos sabem. E agora que não tenho mais dinheiro para dar, ainda fui demitida da Record. Demitida da Record. E ela diz, parabéns, Igreja Universal, por levar minha alma ao inferno. Parabéns. Então, fica claro que Andressa Uraque, ela está se sentindo no inferno. Ela está se sentindo como se a sua alma estivesse no inferno. É como se ela estivesse aqui externando a agrura, a amargura da sua alma. Por quê? Porque ela acreditou cegamente na instituição. Ela deu tudo em nome de Deus, segundo palavras dela, mais de um milhão e meio de reais. Hoje não tem mais dinheiro. Está ali na bancarrota, segundo ela, não tem mais dinheiro para dar. E aí, a instituição que dava a ela um emprego na Rede Record, a demitiu. A demitiu. Aí, aqui vamos lembrar algumas coisas relacionadas à Andressa, como, por exemplo, a Andressa, ela publicou um livro, Morri para Viver, não é isso? Morri para Viver. Esse livro foi publicado aí, através da editora da Igreja Universal do Reino de Deus. Se não foi através da editora da Igreja, porque eu não acompanhei muito, confesso a vocês, foi, digamos, patrocinado ali, foi promovido, ou pelo menos impulsionado, pela Igreja Universal do Reino de Deus. Nos altares, nos programas locais. Eu me lembro que a Andressa viajava vários estados do Brasil, e ali, nos horários de audiência, nos programas de audiência, os balanços gerais, por exemplo, os Cidade Alerta, eu não sei muito, mas esses programas locais, ela ia, por exemplo, viajava para o Rio Grande do Sul, vou dar um exemplo. E aí, lá, ela ia para aquele telejornal local, dava o seu depoimento ali, tá? E falava que ia estar à noite, logo mais, na igreja, tal, geralmente na sede do Estado. E ali, gente, ela divulgava o livro dela. Então, esse livro, segundo ela, vendeu aí mais de um milhão de exemplares. Palavras da Andressa Uraque. Mais de um milhão de exemplares. E aí, como que foi feito isso? Eu não sei. Como é que foi feito? Ela teve um percentual de direitos autorais desse livro? Ela doou esses direitos autorais para a igreja? Ou se doou? Qual era esse percentual? Era 50% ou 50%? Não acredito muito. Mas vamos lá que fosse. Mas não acredito muito, porque se fosse um milhão de exemplares, um milhão de exemplares, quanto era um livro da Andressa Uraque, vocês sabem? Me ajudem aí, por favor, gente. Me ajudem aí, por favor, aqui. Vocês sabem, vocês que frequentavam a instituição na época, ou que tiveram acesso aí a um livro da Andressa Uraque, quanto custava o livro? 20 reais. Era isso mesmo? Me confirmem aí. Pelo menos umas duas ou três pessoas. Era isso, uns 20 reais. A Luciana, Malu, obrigado, Luciana, disse que era 20 reais. Então, imaginem. Pronto. A Fabiana Alves, na época, era 20. Confirmou. Ótimo. Então, imaginem vocês. 20 reais. Se vendeu um milhão de livros, então coloca aí 20 milhões de reais. Bom, na livraria, o Osmar disse que era 30 reais na livraria. 30 reais. Na instituição, era 20 reais. Na livraria, 30 reais. Gente, olha, eu vou só pedir a vocês aqui para dar o like. Dar o like. Nós estamos com 231 likes. Vamos fazer chegar 500 likes? Nós temos 219 pessoas aqui ao vivo, conosco. Então, vamos fazer chegar mais pessoas e fazer passar das 300 pessoas ao vivo aqui? Hoje mais cedo eu fiz uma live que nós tivemos aqui 290 pessoas ao vivo. Lá, meio-dia, mais ou menos, eu fiz essa live. Está aí no canal. Depois você pode assistir. Mas vamos dar o like aqui. Porque se nós conseguirmos chegar aí a 500 likes, essa live vai ser entregue, ou melhor, essa transmissão vai ser entregue a um maior número de pessoas. Então, vamos lá? Vamos curtir aí bastante? Vamos comentar? Deixe os seus comentários aqui ao lado. Está certo? E vamos compartilhar. Vamos compartilhar para o maior número de pessoas possível, está bom? E você já se inscreveu no canal? Só hoje, nós tivemos na transmissão que fizemos aí ao vivo, 70 pessoas se inscreveram no canal só no momento da live. Que bacana isso. Então, você que está aqui, já está inscrito no canal? Já assinou o sininho? Se não, faça isso agora. Faça isso agora. Então, se inscreva aí no canal. Clique no sininho. Assine aí. Ative o sininho para receber as notificações. Se inscreva e deixe aí um comentário, porque isso vai ajudar a impulsionar essa transmissão. Está certo? Vai ajudar a impulsionar essa transmissão. Bom, então, 20 reais, um milhão de livros, dá o quê? 20 milhões de reais. Quanto será que a Andressa ganhou pela publicação desses livros? Será que esse um milhão e meio de reais que ela disse que doou, será que tem alguma coisa relacionada aos direitos autorais do livro? Será que ela não recebeu? Ou será que ela recebeu, e na mesma proporção que recebeu, porque estava dentro do sistema, acreditando que estava dando tudo para Deus, ela doou? Como terá acontecido isso? São conjecturas, porque ela não se pronunciou ainda. E aí nós vamos pensando. Nós vamos pensando no que provavelmente possa ter acontecido. Mas que ela foi um milhão e meio de reais. Um milhão e meio de reais. Eu pergunto, ela já tinha esse um milhão e meio de reais antes dos seus trabalhos? Ou foram dos direitos autorais desses livros? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, para sabermos. Deixa eu ler aqui os comentários de vocês. Vamos lá, alguns comentários aqui. Deixa eu ver aqui. Emiliano Xavier diz assim, olha. Eu dei uma banana para o Edir quando eu estava lá dentro. Nunca fiz fogueira satânica. Uma vez o pastor me deu um envelope, rasguei e joguei no lixo. Diz aqui o Emiliano. Veja que cada pessoa é livre para manifestar sua fé, para fazer ou deixar de fazer. Não é verdade? E o Emiliano aqui, olha. Esse aqui não deu nada. Ele disse que deu foi uma banana. Pois é, gente. Quem mais aqui? Deixa eu ver. O Henry diz assim, cada obreiro tinha que vender o livro de André Surak. Mas vamos falar disso aqui agora. Por exemplo, vamos colocar aí se foi um milhão de livros, 20 milhões de reais. Os obreiros, segundo aqui, o obreiro, segundo aqui o obreiro, ele fala aqui que os obreiros tinham que vender, eram obrigados a vender. Eu não estava mais na instituição, então eu não posso afirmar isso. Eu só sei que muitos obreiros falam isso, que eram obrigados, por exemplo, a assistir filmes, que eram obrigados a ir assistir filmes várias vezes, que eram obrigados a vender os livros. Isso são os relatos de pessoas que falam, que falam. Agora a pergunta é, e esses obreiros desses 20 milhões ganharam quanto? Eles que compraram, eles que venderam, eles que ajudavam a divulgar nas suas redes sociais, eles que apareciam nos seus Instagrams, nos seus Facebooks, com o livro na mão, divulgando. Ganharam quanto? Quanto você acha que o obreiro, os obreiros ganharam com a venda dos livros da André Surak? Quanto? Quanto vocês acham que os obreiros... Você era obreiro na época? Você ganhou quanto? Na época você era obreiro da instituição? Você ganhou quanto? Ah, tem um obreiro aqui, Henrique Bosch, diz assim, éramos obrigados a vender livros e ir no cinema. Palavras aqui de um ex-obreiro, acredito que seja ex-obreiro. Ou ainda é obreiro, Henrique? Diga aí. Quem mais aqui? Ojo Massanto? Não. Eugênio, sou ex... Deixa eu ver aqui. Sou ex-obreiro e confirmo todas as denúncias. Está aí, olha. O Eugênio e o Alexandre Telles. Vamos lá. Kate Stegg. Um abraço, Kate. A Kate que publica aí algumas refeições bastante saudáveis e apetitosos pratos que dão água na boca, hein, Kate? Um abraço aí para você, está certo? Um abraço aí para você. Para o esposo também, está bom? Em meu nome. Quem mais aqui, olha. Tiago Alves, ele dizia, eu nunca ganhei uma moeda e tinha que patrocinar ainda. Quem mais? Quem mais aqui? Deixa eu ver. Regina diz assim, Regina Santos. Era obreira na época, não ganhei nenhum centavo. Mas e você vendeu livros, Regina? Você era obrigada ou era espontâneo a venda de livros da André Sorak? Escreva aí para mim saber, Regina Santos. Você que disse que era obreiro na época. Aqui, Felipe Gomes diz assim, eu era pré-candidato a obreiro e era obrigado a vender o livro do Edir Marcelo por 20 reais. O pastor me dava pressão como se eu fosse um funcionário, diz o Felipe Gomes. Quem mais aqui? Deixa eu ver aqui. Sou ex-pastor, quem é aqui? Cabral. Ele diz, sou ex-pastor e todos são obrigados a vender livros, pagar jornal, pagar aluguel de ônibus e etc. A Flávia diz, tenho pena da Andressa. O Márcio está dizendo muito boa essas lives. Dá o feedback, gente. Se vocês estiverem gostando, nós temos aí 235 pessoas. Ao vivo aqui conosco. Tá bom? Quase 300 likes. Não esqueça de deixar o seu like aí. Vamos lá? O like é muito importante, se inscrever no canal, porque só assim a gente vai crescer. Tá certo? Porque se eu vim aqui ligar a câmera, se eu dedicar aqui um tempo para fazer um ao vivo aqui com vocês, interagir com vocês. Mas se eu não tiver esse retorno, esse feedback, essa interatividade e essa participação, então eu não vou saber se vocês estão gostando, não estão gostando. E nós não vamos ver um crescimento do canal. Isso vai nos desestimular a fazer essas lives, porque nós vamos entender que vocês não estão gostando. Tá bom? Então, Márcio Silva diz assim, sou ex-pastor. Vamos lá, vamos crescer e falar a verdade. Hilda Medeiros da Silva diz, ficamos quatro anos sacrificando para a construção do templo. Do templo, perdemos dinheiro e tempo. Flávia Fonseca diz, a gente foi escravo nessa denominação. Quem mais? A Maria Elza diz, meu like não está ficando. Puxa vida. Será que você já se inscreveu no... Está inscrita direitinho no canal? Deixa eu ver o nome dela aqui. Maria Elza. Veja direitinho se você está inscrita. Qualquer coisa, se inscreva novamente, porque pode ter acontecido alguma coisa. O algoritmo do YouTube pode ter aí feito alguma confusão e enfim. Luiz Carlos diz, fui quatro anos da Universal. Vamos lá. Era evangelista, diz o Ricardo Melo. Fui evangelista e confirma tudo isso. Eles falam que missão, dada a missão, cumprida. A professora Ed diz assim, seu canal é o melhor. Obrigado, Ed. Professora Ed, um beijo aí no seu coração. Tá bom? Isso é muito importante, porque a gente fica recebendo esse feedback de vocês e sabe, né? Como é que estão indo, se a gente está agradando, se a gente fecha o canal, se a gente mantém o canal. Verdade. Porque se algo não estiver agregando, a gente fecha. A gente tira do ar, não tem problema. Não tem problema. O importante é, hoje eu tive um feedback numa live que eu fiz hoje, no ao vivo, onde a pessoa diz, olha, foi através dos seus vídeos que eu consegui me libertar, abrir os meus olhos. Isso, para mim, gente, é o meu salário. É o meu maior salário é esse. Saber que ajudei pelo menos uma única pessoa. Tá? E vou dizer mais uma coisa aqui para vocês. Vocês não imaginam o prazer de eu estar fazendo, me sentir aqui, olha, como se eu estivesse num programa, sabe, ao vivo, de televisão, falando com vocês. Porque eu sempre gostei de fazer o ao vivo, vamos colocar assim, né? Eu nunca gostei de fazer nada gravado. Eu sempre gostei de fazer ao vivo, sentir ali o momento, o calor do momento, interagir com vocês. Então, eu estou muito feliz com essa possibilidade que o YouTube proporcionou. Quem mais aqui falando? Deixa eu ver aqui, olha. André diz assim, André Monteiro, diz assim, eu quando era do grupo não queria saber desse negócio de vender rifa. Sempre achei errado venda de rifa de obra de Deus. Não pode ter comércio. Eu concordo com você, viu, André? Concordo 100% com você, né? O Eliel Santos diz assim, não sou de lá, mas quando o senhor era, fazia tudo o que era determinado. E hoje gostaria de saber qual o motivo que te levou a sair. Ô, Eliel, assista a um vídeo que eu fazia. Aqui está dizendo que a minha conexão está instável, né, gente? Bom, voltou aí para vocês, melhorou? Me diga também como é que está chegando o sinal, porque eu não sei como é que está indo a transmissão para vocês. Tá bom? Só apareceu aqui agora que estava instável, mas eu espero que esteja chegando bem para vocês aí. Pelo menos pelos comentários aqui, pelo número de likes, pelas pessoas ao vivo. Eu sei que está chegando aí para vocês. Mas respondendo aqui ao Eliel, que ele diz, não sou de lá, mas quando o senhor era, fazia tudo o que era determinado. Com certeza. Igualzinho um robô. Não tenha dúvida disso. Eu ensinava o que eu fui ensinado com 16 anos de idade, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui agora. Eu vou pedir para você, Eliel, quando eu terminar e encerrar essa live, vá no vídeo anterior a esse, que eu publiquei ainda hoje no meu canal. Tá certo? E lá eu conto tudo. Eu conto tudo, inclusive, uma palavra que o falecido bispo Renato Maduro me falou que foi um start para eu tomar a decisão de sair. Você quer saber qual? Assista a outra live quando eu encerrar isso aqui. A live anterior, a que eu publiquei hoje. Tá bom? E lá vai estar a resposta para você. Vamos lá. Está parando, né? Para outro está dizendo que está bom. Vamos lá. Aqui está ok, está ok. A Luiz Carlos diz que frequentava a Universal em Salvador. A Kineri diz, Natan, foi o pioneiro nas denúncias sobre os abusos da Universal, encorajando vários outros a denunciarem também. Imagine quantas almas já foram libertas ao longo desses anos. Deus te abençoe, Natan. Nery, beijo no seu coração. Tá bom? Gratidão, gratidão. Gratidão. Tá certo? A Nery, ela, gente, que é... A Nery... Aqui, olha. Eu não sei como é que faz aqui. É porque eu não sei como é que é. Eu vou... A Nery... Coloca o seu Instagram aí, Nery. A Nery, ela faz, gente, sabe o quê? Caricaturas. Vocês já viram uma caricatura? Se você for no meu Instagram, você vai ver uma caricatura que tem minha lá. Foi a Nery que fez e me deu de presente. Tá certo? Então, deixa eu ver aqui qual é o Instagram dela, que eu vou publicar aqui para vocês. Publicar aqui para vocês o Instagram dela, para que vocês possam ver lá o trabalho da Nery. Tá certo? Eu recomendo... Gente, eu não estou falando de nada amador, não. Eu estou falando de profissionalismo mesmo. Aqui, olha. Vou publicar aqui, olha. O Instagram dela. Vai lá, olha. Tá aí. Acabei de publicar aí. Veja se apareceu para vocês aí o Instagram lá da Nery. Tá certo? Não sei... Deixa eu ver aqui como é que aparece aqui. Eu botei o link aí do Instagram dela. Tá bom? Botei o link do Instagram dela aí. Deixa eu ver como é que aparece. É porque eu não sei. Não, mas é isso mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Bom, e tá aqui, olha. Eu vou nas minhas transmissões ao vivo, divulgar aí as coisas de vocês. Verdade, gente. Verdade. As pessoas que, de alguma forma, tem aí alguma coisa que agrega, sabe? Então, eu vou aqui, sempre que possível aqui, olha. Vou divulgar. Tá aí. Eu botei aí da Nery, olha. No Instagram dela. Tá certo? Você pode clicar aí que vocês vão ver lá. E eu peço que você passe a seguir o canal dela. Se você tem vontade de fazer uma caricatura, né? Tem vontade de fazer uma caricatura. O que mais? Enfim. Então, vá lá no Instagram aí da Nery. Tá certo? Obrigado a você, Nery. Obrigado a você. Vamos lá. Quem mais? Depois tem outras pessoas que eu vou, à medida do possível, eu vou aqui divulgando também. Tá? Sempre vou divulgar aqui nas nossas lives. Bom, gente. Então, nós temos aí 339 likes. Muitas pessoas participaram ao vivo conosco. Eu quero agradecer a participação de vocês. Tá certo? Quero agradecer a participação de vocês. E pedir a vocês. Orem pela Andressa Uraque. Porque muito me preocupou. Vou até atualizar aqui o Instagram dela. Tá certo? Pra ver se ela publicou mais alguma coisa. Tá certo? Aqui, olha. Continua a publicação dela. Continua a publicação dela. Então, sim. Tirar aqui por causa de questões relacionadas a direitos autorais. Tem uma música aqui. Mas, tá aqui, a última publicação foi feita há três horas, essa publicação. Parece aqui como há três horas. E tem uns comentários aqui, olha. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou comentar aqui, agora, o que as pessoas estão comentando lá. Tá? Diz assim, olha. Tem uma pessoa que diz assim, pra ela. Que diz pra Andressa. Eu tentei te avisar tantas vezes aqui, Andressa. Se eu contar minha história, acho que nem você acreditaria. O mais importante é que você acordou. Tenho como comprovar toda a minha história. Inclusive, com cheque. É o primeiro comentário. Pelo menos, é o comentário que está logo, sabe? Eu não vou mencionar aqui nomes. Mas, se você for lá no Instagram da Andressa, quando terminar a live. Não vai agora, não. Não me deixa sozinha aqui agora, não. Se não, eu vou embora também. É verdade. Então, depois você vai lá, porque está fixado lá. E eu vou, qualquer coisa, eu vou compartilhar também lá no meu Facebook. Mas a pessoa diz assim, o primeiro comentário diz isso. Diz isso. Aí vem alguém embaixo e fala assim, olha. Exatamente. Tanto é que todos os caídos... Isso aqui é alguém já falando, né? Já contra, deixa eu ver. Tem alguém que diz assim, olha. Exatamente. Tanto é que todos os caídos se juntam para falar mal da igreja. É impressionante. Mas a gente sabe que é o diabo e que elas vivem no engano. E nem oração vai resolver para elas. A única coisa é nascer verdadeiramente. Bom, aqui já são as pessoas que... Porque, infelizmente, ou felizmente, não sei. Aí a Andressa vai dizer que a maioria dos seguidores dela são da instituição. A maioria dos seguidores da Andressa, ela ganhou lá dentro da instituição. Ou, pelo menos, grande parte. Então, hoje ela vai ter que saber lidar com esses seguidores. Porque todo e qualquer comentário que for feito... Pelo menos estou vendo aqui. A primeira pessoa faz um comentário. E logo embaixo aqui, 72 pessoas clicaram dizendo que gostaram, deram uma curtida. E outras embaixo, já vem aqui, olha, falando contra a Andressa. Uma outra comenta aqui, olha. Todos os caídos se juntam para falar mal da igreja. Olha a forma que eles se falam das pessoas que saíram da igreja. Caídos? Ninguém é caído, não, minha senhora. Só abriram os olhos. E outra, existem outras igrejas que pregam o evangelho de Cristo sem mencionar o nome dinheiro. Coisa que a Universal mais faz, né? Falam mais de dinheiro, de envelope, de dízimo, do que do próprio Senhor Jesus. Então, veio aqui uma outra pessoa e saiu aqui em defesa. Então, gente... É daqui agora. A coisa vai cada dia esquentar. Deixa eu ver mais comentários aqui, olha. Alguém comenta aqui também. Deus não precisa de nada. Parem de cancelar o sacrifício de Jesus. Esses templos só querem riqueza nas costas dos bestas. É o que diz aqui o comentário. E um tal de dízimo, ofertas... Ele quis dizer assim, é um tal de dízimo, ofertas, sacrifícios, envelopes, arrodo. E para que isso? O sacrifício de Jesus não foi suficiente? Vivemos do evangelho da graça e não do Deus mamon. Uma outra diz aqui, fica firme, Andressa. Outro diz aqui, eu também estive lá, com a graça de Deus estamos livres. E a outra diz, nossa, quanto dinheiro. A outra diz, respire viva. A outra diz, eu passei por isso. Ainda bem que você acordou há tempo, porque tem pessoas que passam 20 anos sendo esmagadas por eles. Refaça a sua vida, que Jesus esteja contigo sempre. Outra diz assim, como você chegou a essa conclusão? Faz uma pergunta aqui para ela. A outra diz assim, olha, senti sua dor lendo isso. Muitos não entendem como tem gente que demora para acordar. Eu fiquei 12 anos lá. Fui obreira com meu esposo, deixava a família de lado, porque eles diziam que os da família eram só os da igreja. E eu, meus filhos e esposos passamos fome. Tudo porque não lia a Bíblia e se deixava levar pelos abutres da Universal. Ela usa aqui esses termos. Mas vale aqui nós ressaltarmos que nós não podemos generalizar o povo da igreja, os obreiros da igreja, os membros da igreja. Essas pessoas merecem o nosso respeito. Não é verdade? Porque são pessoas, gente, que estão lá de boa fé. São pessoas que estão lá e são sinceras. São pessoas de Deus. Eu convivi com os obreiros. Eu sei que eles são de Deus. Eu convivi com os membros. Eu sei que eles são de Deus. Muitos desses membros mataram a minha fome. Me acolheram. Muitos desses obreiros me acolheram em suas residências. Eu passei pelos interiores da vida. Então, quando falarmos sobre isso, não vamos atribuir de forma genérica. Eu, particularmente, me dirijo sempre que falo à cúpula da instituição e no debate de uma questão ideológica. Divergência de ideologia. Porque eu não acredito nessa ideologia deles. Eu não acredito nesse evangelho deles. Então, vamos ter sempre muito cuidado quando nos referirmos às pessoas da Igreja Universal do Reino de Deus. Porque essas pessoas são pessoas de Deus. Existe, sim, um grupo de pessoas extremistas. Existe um grupo de pessoas que são, muitas das vezes, coitadas. Até, de certa forma, de uma forma orquestrada, porque estão ali em determinados grupos. Então, o texto é passado para elas. Gente, um texto pronto. Passa-se um texto pronto para elas. Jovens, grupos. E eles, então, começam... Hoje mesmo, eu recebi aqui... Eu recebi aqui, olha. Eu recebi aqui, por exemplo, alguém me dizendo isso. Alguém falando para mim, certo? O seguinte. Que... Me mandando um texto que eles divulgaram para usar agora na política. É que eu não vou achar aqui agora. Deixa eu ver. Estou aqui com o meu celular aqui. Está certo? Inclusive, nas minhas transmissões, eu vou passar, deixar aqui o meu celular para vocês. Está certo? Se você quiser que eu leia aqui alguma mensagem. Ou você quiser passar algum áudio. Eu vou colocar aqui meu celular. Meu Instagram. Meu Instagram, não. Deixa eu colocar aqui para vocês. Isso aqui é meu WhatsApp. Meu WhatsApp. Certo? Meu WhatsApp. 99362-2263. Está aí. Meu WhatsApp. Certo? Agora, um detalhe, viu, gente? Vou ser logo sincero para vocês aqui. Eu não tenho tempo para conversar pelo WhatsApp. Inclusive, eu estou estudando para a prova da ordem dos advogados, que vai ter em fevereiro. Então, eu não tenho tempo para conversar pelo WhatsApp. Se você quiser me mandar um áudio, tá? Então, eu até coloco o áudio aqui agora, se você quiser. Está certo? Eu vou ouvir o seu áudio. Eu vou ouvir o seu áudio. E aí, claro, fazendo uma triagem, porque dependendo do áudio que você me mandar, então, tem as questões aqui em que eu não quero aqui ofender honra de ninguém, não quero aqui, ó, não quero aqui cometer nenhum tipo de crimes, não é verdade? Então, eu tenho que ouvir o seu áudio primeiro. Então, você me manda o áudio, tá certo? Ou uma mensagem que eu vou ler, ou vou transmitir o seu áudio, certo? Se você disser, não quero me identificar, eu não vou lhe identificar. Se você disser, não tem problema me identificar, eu posso dar, pode dar o meu nome. Então, eu vou dar o seu nome e vou transmitir o seu áudio. Tá bom? Aqui, enquanto estivermos fazendo a live ao vivo, é uma forma de você falar, da sua voz também ecoar aqui através. Tá certo? Então, eu estou aqui com o meu WhatsApp aberto, e você pode enviar aqui, tá bom? Um áudio, enfim, assim que terminar aqui, e eu vou vendo. Tá certo? Bom, também, deixa eu deixar aqui para você, ó. Espera aí. Estou colocando aqui o meu Instagram também, olha. Porque caso vocês, tá, queiram ir lá agora e passar, me seguir no meu Instagram. É uma maneira de você conhecer um pouco mais do meu dia a dia. Eu vou postar muito sobre a questão aí da minha preparação, tá? Eu estou, para você que não sabe, do quarto ano do curso de Direito. Tá certo? Concluindo agora. Inclusive, semana que vem são semanas de provas. Me preparando para o exame da ordem, em fevereiro. Decidi fazer ainda no período. Tenho mais um ano de faculdade, um ano de curso, até a minha formação. e pretendo, em breve, aí, estar advogando. Tá certo? Então, você pode ir lá, olha. Natan Silva, Direito Penal. Tá? No meu Instagram, você pode ir lá agora e passar a me seguir lá. Tá bom? A me seguir lá. Bom, o Fábio diz assim, olha. É como o Natan disse, é difícil desprogramar o evangelho que fixam na sua mente. Mas acorda, povo brasileiro. Essas franquias, franquias religiosas, só tem um alvo, seu dinheiro, e que você sustente ele durante os anos. Pelos seus frutos, conhecereis, são gananciosos, diz André. Bom, muitos comentários. Eu vou tentar, eu vou deixar os seus comentários aqui. Tá? Vai ficar aí no chat. Tá certo, gente? Quero agradecer aí, uma hora de live. Nós vamos fazer, no máximo, uma hora, para não nos estendermos muito. A que eu fiz hoje foi quase duas horas. Foram uma hora e cinquenta, mas fica muito extensa. Eu vou parar por aqui e a qualquer momento eu vou estar entrando ao vivo. Tá bom? A partir de agora, eu gostei. Gostei, embora, para mim, vocês deram poucos likes. Vamos, antes de sair aí, deixar os likes, olha, 383, eu queria pelo menos uns 400 likes. Na verdade, eu queria 500, mas vocês só deram 384. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Então, vocês não querem que as lives continuem. Vocês não querem que venhamos continuar com as lives. Não é verdade? Porque nós não chegamos a 500 likes. Não chegamos. Aqui, 396 likes. Então, 400 likes agora. Quem sabe até terminarmos aqui, olha, nós chegamos a 500 likes. Vamos lá? Deixar aí os likes. É uma resposta você dizendo assim, não, eu quero que as lives continuem, que as transmissões ao vivo continuem. Vamos deixando aí o seu like. Obrigado, Fabiana Alves, já deixei meu like. Ela diz aqui, Laysa Galo, deve se inscrever no canal para quando entrar ao vivo receberem um aviso. Obrigado, Laysa. Obrigado, Laysa. Depois diga aí, Laysa, com o que é que você, eu sei que você trabalha com alguma coisa relacionada a dinheiro, né, daí de outro país para o Brasil. Alguma coisa assim? Diga para mim depois o que é, que eu quero publicar aqui para as pessoas, que de repente tem pessoas que querem ou mandar dinheiro do Brasil para outro país ou de outro país para o Brasil, não é isso? Eu sei que alguma coisa disso aí, Laysa. A Laysa Galo, Laysa Galo, deixa eu ver aqui o Instagram dela, deixa eu ver aqui o Instagram da Laysa, porque também ela, eu sei que ela trabalha com alguma coisa relacionada a isso, gente, tá? Você que quiser, por exemplo, transferir dinheiro, né, eu não sei exatamente o que é, mas é dinheiro do Brasil, tá? Para outro país, eu coloquei aí, olha, diga aí, escreva aí o que é, Laysa, trabalho com money, money transfer, transferência de dinheiro na Suíça, olha que bacana, olha que bacana, gente. Então, como é que funciona isso aí, Laysa? Escreva aí, olha, transferência, se a pessoa quiser transferir dinheiro da Suíça para o Brasil ou para qualquer outro país, é isso? Pode, só é te procurar. Então, a gente está aqui no Instagram da Laysa Galo, tá? Então, você pode ir agora, vou colocar de novo aí, porque subiu, tá de novo aí, olha, você que quiser, tá? De repente, você mora na Suíça e quem mora no Brasil pode mandar dinheiro para a Suíça também, é só para a Suíça ou para qualquer outro país, Laysa? Diga aí, é só para o Brasil da Suíça para o Brasil, pode ser do Brasil para a Suíça, pode ser da Suíça para outros países. Bom, para a maior informação, entre lá, no privado, converse com a Laysa que ela lhe dará aí mais informações, tá bom? É, gente, esses aqui são as pessoas que me seguem há muito tempo, que eu conheço essas pessoas, por isso eu indico, porque eu conheço essas pessoas, tá? Eu coloco aqui porque eu sei, são pessoas que eu acompanho há muito tempo e sei que são pessoas sinceras e sérias naquilo que fazem, tá bom, gente? Bom, pessoal, um beijo no coração de todos vocês, passamos aqui uma hora e seis minutos, vão ficando por aqui, eu estou morrendo de fome também, tá certo? Um forte abraço a todos, 415 likes, continue aí deixando seus likes antes de sair, tá? Para que a gente chegue pelo menos a 500 likes e alcance bastante gente. Beijo no coração de todos vocês, um ótimo final de semana, embora eu possa entrar amanhã novamente, posso entrar amanhã de novo, para a gente conversar, bate-papo, estou gostando da coisa e vamos em frente, tá certo? Vou encerrar a transmissão, vocês me dão licença? Me dão licença? Muito obrigado, tá bom? E olha, uma notícia aqui para vocês, só essas duas semanas tivemos 10 mil inscritos no canal, que maravilha, hein, gente? Tudo graças a vocês, tudo graças a vocês. beijo, bom final de sexta-feira, bom sábado, bom domingo, a qualquer momento, retornaremos com todos vocês.